Vamos lá? Essa eu vou falar para o conterrâneo, meu, lá no tiro. Vamos lá? Sortei minha canoa na água, toda cheinha de beijo. Entrou água na canoa, mexe o ramo, Gerardo, porque senão nós afundamos. Presta atenção, rapaz. Joguei pedrinha na água, pedrinha fez se bom. Então, peixinhos me responderam. Joga pedra na água, não, seu viado? O que é isso, rapaz? Presta atenção. Vamos fazer a cabocla, Tereza. Mas antes eu preciso te contar uma história. Você é compositor do Brasil, como é que tem valor. É o seguinte, sabe? Eu trabalhava de garçom lá em Araxá. E isso, toda tarde chegava um senhorzinho da cabecinha bem branquinha. Eu conversando com ele, um dia ele me perguntou. Você gosta de música caipira? Eu adoro. Principalmente, tem um que eu sou apaixonado por ela. Que se chama Cabocla Tereza. E ele me perguntou. Você sabe quem que é o compositor dessa música? Eu falei, sei. É um tal de João Pacífico. Ele bateu no peito e falou, pois é, esse tal de João Pacífico sou eu. Você já me ajudou? Aí eu contei uma história pra ele. Passado uns tempos, ele mandando um abraço pra mim e contando o caos que eu contei pra ele. Mas lá perto de Araxá, na Tapira, lá na Fosférsia. Um engenheiro aqui da Fosférsia que liberava foi trabalhar lá na Tapira. E ele sentou no barbeiro, na barbearia do Souzé pra fazer a barba. E ele tava notando o caboclo pra fazer a barba do pessoal com uma bola de sinuca na boca do cara. Pra ficar bem feitinho. Aí o caboclo ficou preocupado e ela chegou na veia dele e virou pro barbeiro Souzé. Souzé, você não tem medo do caboclo que engolir essa bola, não? Pô, acontece, né? O Soujão aqui da esquina de baixo engoliu ela. Daí uns três dias ele espeliu nela, tolava nela e botava na sua boca, viu? Então vamos lá, gente. Acabou com a Tereza. Vamos lá. Lá no arco da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapé. Parei uma noite o cavalo, pra mode de nois estalo que eu vi lá dentro bater. Capiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Você, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança por causa do meu amor. Pela réstia da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, ouvi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma lumiano. Virei meu cavalo a galope, risquei de espor e chicote, sangrei a angra do tá. Descia a montanha abaixo, galopeando aquele macho e seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topei um cabra assustado, chamando nós dois pra um lado a sua história, contando. Topei um cabra assustado, chamando nós dois pra um lado a sua história, contando. Até o confuso do bichinho, pra mim acabou a morar. Pois ele, o moçoinho, bem longe desse lugar. Adeus do bichinho, vem longe desse lugar. E muito tempo passou, pensou no céu tão feliz, mas a Tereza botou, felicidade não viu. Pois meu sonho é sonhar, paguei caro meu amor, por causa de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, joguei a Tereza matar. O meu alazão Mariei, e ela foi procurar. Agora já me vinguei, esse é o fim do amor. E essa caboclo eu matei, e a minha história doutor.